Bom, vamos falar do tema Mentor de Marketing Digital. Eu gosto do tema, estudo ele há bastante tempo. Na verdade, quando eu comecei na faculdade, a internet comercial acabava de chegar no Brasil. Nós estamos aí pelo ano de 95, 96, 97 foi o ano que eu tive mais acesso. E eu percebi ali um mundo novo. A minha primeira experiência foi um site voltado para a sedução. Eu escrevia insanamente para esse site, rapidamente ele cresceu. Eu cheguei num patamar de ter 65 mil visitantes únicos num único mês. E aí eu ia para o estádio com meu pai, lá mais ou menos com 17 anos. Eu olhava aquele estádio cheio e às vezes o público que me acessava era maior que aquele estádio. E ali eu comecei a fazer algumas vendas de e-book, de treinamentos, que eu jamais imaginaria que chegaria no nível que a gente tem hoje. com uma qualidade de vídeo como essa que você está me assistindo. E-books tão bem desenhados, tão próximos aí do livro impresso. Então hoje realmente a gente tem uma qualidade gigantesca que deve acompanhar o teu trabalho no marketing digital. E hoje eu trabalho dando mentoria para muitas pessoas que querem se sobressair nisso. Existe uma grande diferença entre marketing digital e internet marketing, né? O mercado de infoproduto, o mercado de treinamentos que são vendidos online. Eles são bastante diferentes. A pegada aqui é mais de crescimento contínuo, né? De você estar nutrindo sempre o teu cliente. E a pegada aqui é de venda mesmo direta. Não que os dois não possam se unir. Muita gente que eu percebo está trabalhando só o marketing digital, né? E esquecendo que precisa ter uma chamada para a ação, né? Precisa ter um CTA, um call to action. Para quê? Para em determinado momento o teu cliente comprar. E hoje, se você perceber, você tem acesso a um mundo de informação. É Facebook, é Instagram, é WhatsApp, é Google, é YouTube, Pinterest e por aí vai. Muita coisa surgindo, teu próprio blog, site, que às vezes você tem que dar conta, né? E hoje você precisa de uma equipe para cuidar disso. Só que quando você fala equipe, você imagina logo aquele preço mais alto possível, absurdo. E hoje você tem ferramentas como o GetNinja, como o Orkana, que vão te dar, vão te oferecer profissionais muito bons por um preço muito baixo. Nos Estados Unidos a gente tem o Fiverr, se você domina o inglês, né? F-I-V-E-R-R. Tem profissionais lá do mundo todo oferecendo coisas a partir de 5 dólares. Então você paga aí na faixa de 25 reais e você vai ter às vezes um spot de vídeo para o teu YouTube, você vai ter uma capa para o teu Facebook, você vai ter um artigo escrito em diversas línguas, até tradução, tem produção de vídeo, tem produção de texto, tem produção de cursos. O cara pode te ajudar a posicionar um artigo no Google, pode, enfim, tem N coisas que você encontra lá, né? Pode ajudar, por exemplo, a construir o teu site por um preço muito atrativo. E aí você tem uma equipe multidisciplinar que está espalhada aí pelo mundo. A primeira vez que eu contratei, eu contratei um pessoal da Bulgária, por exemplo, para fazer site. Depois eu estava trabalhando com o pessoal da Índia, isso tudo num espaço de tempo muito curto. Até hoje eu invoco, quando eu preciso, esses trabalhos de pessoas aí que estão espalhadas pelo mundo. E tem muita gente boa fazendo, muita gente, inclusive, com um preço muito acessível. Então você precisa começar a olhar para isso de outras formas e precisa estar atento ao que está acontecendo. Na minha mentoria de marketing digital, eu trabalho muito focado em resultado. Eu penso diferente do que outras pessoas. Lembra que eu falei do marketing digital e do internet marketing? Se você encontrar uma pessoa falando de marketing digital, você vai falar, você vai ver ela falar muito de produção de conteúdo. Ah, você tem que produzir conteúdo diariamente e tal, parará, parará. Eu falo muito de internet marketing, ou seja, quer dizer, venda. E na minha mentoria, eu um nos dois. Então você vai ter o melhor dos dois mundos e vai aprender a vender. De fato, eu demorei a acreditar, porque da minha experiência lá atrás para agora, se passaram mais de 20 anos. Eu tenho 21 anos de mercado. E a gente vai realmente reaprender algumas coisas e eu conseguir reaprender, perceber que existe hoje uma tecnologia muito forte de inteligência artificial atuando nas redes sociais. E que se você souber usar, ela é uma ferramenta poderosa para você ter resultado. Só para comentar um pouco do que eu tive de acesso, de resultado, em seis meses eu consegui atingir um faturamento superior a 500 mil reais usando essa tecnologia. Que é a tecnologia do Pixel, do Facebook, usando o Lookalike. Só que enquanto eu trabalhava com um anúncio, outras pessoas que dominam essa área trabalham com 160 anúncios para validar uma oferta. E aí eu aprendi a trabalhar com isso e hoje eu consigo também. Não só aplicar para mim, quanto ensinar isso. Isso quando você coloca em prática é robusto, realmente traz muito dinheiro, é muito custoso, é muito trabalhoso também. Mas quando você aprende, você sai aí do jogo dos meninos para trabalhar no jogo dos homens, né? Realmente ter resultado, um resultado competitivo que te permita viver disso. É isso que eu ofereço dentro da minha mentoria de marketing digital. Espero que você tenha gostado e se você quiser, pode fazer o contato aqui ou no meu site claudiobrito.com.